A Popmart me enviou uma caixa de Blind Boxes e a gente vai começar uma nova série abrindo elas juntos. E a primeira vai ser... Essa aqui. Essa série de Blind Boxes chama Little Mischief e parece ser bem diferente e super bonitinho também. Vamos lá? E o primeiro que eu tirei foi esse aqui de cabelo branco que é como se fosse um presidiário. E vem com a base pra ele ficar de pé também. O segundo que a gente vai abrir nesse vídeo é esse aqui. E esse que eu tirei achei uma vibe meio It, aquele filme de palhaço de terror. E o último que a gente vai abrir do primeiro vídeo é esse. E esse aqui eu achei uma gracinha com essa sacola na cabeça. E aí, vamos fazer parte 2?